Boa noite, transtornos no trânsito da BR-354 a Rio Caxambu, em Resende. A rodovia ficou parcialmente interditada por mais de 20 horas por causa do tombamento de um caminhão. Uma confusão num bar terminou com uma mulher agredida com pauladas na cabeça em Barra Mansa. Em Piraí, um policial militar morreu durante um treinamento do BOPE. Eleições municipais faltam menos de três meses para a votação. Tem ainda a previsão do tempo para o sul do estado. Terça-feira, 16 de julho, o RJ2 está começando agora. Um policial militar de 45 anos morreu durante um treinamento do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, que estava sendo realizado em Piraí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.